com o dono, há exercícios físicos mais intensos. Só no caso do apartamento, é bom ficar de olho na questão do piso, já que, por ser um cão bem pesado, um piso muito liso pode acabar causando problemas nas articulações do animal. Mas, em questão de atividade física, é um cão que pode viver tranquilamente em um apartamento. Ponto negativo, não é bom para guarda.